O controle aqui tá, tem que colocar outro negócio Vou trocar aqui Essa bosta aqui não tá pegando Tá ruim? Tá O que aconteceu? Troca aí, troca aí Eu atirei pela janela do carro Foi? Eita Tu me achou onde, Luciano? Eu tava bem aqui, ó Paradinho De jeito que eu posso Ele tava vizinho Eita, tava na janela em cima, mano Puta É terrível É terrível É terrível É terrível O chefe dessas quadrilhas aí é o Fernando de Beira Mago, senhor Não, é eu Vou achar o Zé com doze aqui A doze aqui O Zé do ouro O pai ontem ainda não tinha pegado, Zé, o dinheiro Não, é terrível Não, é terrível O que? Cadê ele? Um pifo, olha. O que está lá? Lá em cima de novo. Morreu de novo? Vale. Morreu, senhor. Foi eu. Olha as galinhas. Vou comer uma galinha dela. Aqui, olha. Olha o medo. Porra. Vamos lá também na carinha ainda. E aí Mas eu nem vi A gente vacilou aí Tá em cima da cabeça e não viu Eu tava olhando mal Eu tava bem pertinho Tô em lá de novo